É dando a vida lá, é mostrando por que que a gente tá aqui, por que que ele escolheu a gente pra gente estar aqui nesse momento, por que que meus caras, por que que meus amigos que saíram fora, é a gente que tá aqui, então a gente vai lá e vai dar a vida hoje, aí a gente não vai sair daqui de outra. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Música 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 Música